Qual que é a grande... Por que que a gente tem tanto... Ou eles tentam sinalizar que seria um grande problema a gente ir pra um segundinho? Nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema nisso, pessoalmente. Mas, rapaz, é cretino isso. E que o povo seja iludido como vítima disso, eu até entendo com a minha alma, com a minha humildade. Eu não tô aqui quarta vez candidato. Sabe o que é um candidato, meu irmão? Quatro anos trabalhando na sol, na chuva, levando pancadas, sabe? Eu tenho um filho de seis anos que me ligou outro dia pelo FaceTime. Meu coração virou um, sabe, um carocinho de fruta. Porque, pai, faz 40 dias que eu não te vejo. Não tô me queixando. E você não ter direito de participar do debate? Você ser confundido com os canalhas que fizeram a construção do Bolsonaro só porque você não aceita votar no ladrão do bem, no corrupto do bem, no entreguista do bem, que a elite acha que é o Lula. E eu não acho. Eu acho que o Lula é o elemento central do problema brasileiro. E olha, eu já ajudei esse cara, pô. Eu já ajudei esse cara muitas vezes. Nem respeito eu mereço. Agora vamos falar sobre os artistas burgueses milionários que estão pedindo que Ciro Gomes desista para apoiar o Lula. Então agora a ordem é censura, fascismo puro. Aí nisso entra gente inocente, boba, que tem boa fé e que tá com a vida ganha. Então você vê determinados burgueses do Brasil que têm boa fé, não tenho a menor dúvida. Mas eles estão tudo com plano de saúde, tudo com filho na mensalidade escolar, ou com casa em Lisboa, ou com casa em Miami e tal. E só tem um objetivo, derrotar a grosseria, a boçalidade, a violência política que o Bolsonaro representa. Mas o Brasil tá noutra. Nós temos 70 milhões de pessoas entre desemprego e vivendo de bico. Nós temos 66 milhões de pessoas humilhadas no endividamento mais grave da história. Nós temos 6 milhões de micro e pequenas e médias empresas no Serasa, pronta pra quebrar e pra falir. Portanto nós não podemos deixar essa burguesia brasileira dizer pro povo que o que importa agora é só derrotar o fascismo. Não. O fascismo não caiu de Marte. O Bolsonaro tá no poder pela contradição de corrupção e de crise econômica que o Lula e o PT produziram. E tirar o fascismo não resolve o problema. É importante? Muito importante. Mas quem duvida que nós temos compromisso de acabar com o fascismo? O problema nosso é que para além de acabar com o fascismo agora, nós temos uma proposta pra ir ao encontro dos problemas reais do povo brasileiro, porque há um Brasil, numa situação de terra arrasada, por governar. Confesso que não sei se muitos artistas milionários e multimilionários que pedem que Ciro Gomes desista para apoiar o Lula estão apenas querendo se livrar do fascismo, ou se eles têm medo de serem taxados pelo Ciro Gomes. Vou propor, tô dizendo aqui, por isso que a banqueirada quer ver o satranás na presidência da República e não quer me ver lá. Um imposto sobre grandes fortunas, de meio a um e meio por cento sobre os patrimônios na pessoa física, maiores do que 20 milhões de reais. Informação pro brasileiro, Só 58 mil brasileiros na pessoa física tem mais de 20 milhões de reais no Brasil. Ou seja, em 212 milhões de habitantes, esse imposto só vai cobrar de 58 mil pessoas. Tamanha é a selvageria e o egoísmo desse sistemão que comprou Lula, PT, Bolsonaro e todos juntos aí. E eu quero derrotá-los. O problema não é taxar grandes fortunas, porque você pode taxar grandes fortunas e elas voarem pra outro país. Brizola dizia que artista não dá voto, mas tira. Então... Porém, é bom lembrar que alguns artistas não se renderam ao discurso do lulopetismo e nem ao medo do cancelamento da manada cega das redes sociais. É o seguinte, eu me dei de me perguntando se eu vou me posicionar e quem eu vou votar, como se as pessoas também não soubessem mais a minha tendência de votar, mas ficam perguntando o tempo todo. Ah, muitos artistas se declararam. Sim, muitos artistas se declararam. Inclusive muitos deles que não tem relevância nenhuma se o Alckmin é vice ou não. Por exemplo, do Luiz Inácio Lula da Silva. Entendeu? Por quê? Porque os caras não teve amigo morto na quebrada, os caras não estão vivendo na favela, embora alguns ainda falem sobre ela nas suas pautas, nas suas músicas, nos seus temas, né? Mas você acha que eu vou seguir tendência dos outros? Mas eu tenho a minha opinião, tá ligado, Rafa? Então, eu acho assim, que a gente tem duas vertentes muito fortes de pensamento, certo? O voto útil, que é você que eles inventaram esse negócio do voto útil, né? Já desde a outra eleição também tá rolando isso aí. Que é você votar pra poder tirar o Bolsonaro, o papapá e colocar o Lula. Aí se o Lula se aliou com o Alckmin, com o Geddel, com qualquer um até lá, tá rolando, papai. Vamos que vamos. Vamos fingir que a gente não tá vendo e vamos tirar o monstro antidemocrático. Certo? Então, essa é uma vertente. A outra vertente é a terceira via que não emplacou, mas que tem muita gente que acredita e que também tem um sentido foda no que ele fala, que é o Ciro Gomes. Pra mim tem um sentido foda quando ele fala do mercado, quando ele fala do domínio dos bancos. Inclusive, pra quem não sabe, os próprios donos do Itaú aí injetaram mais um dinheirinho na campanha do Lula agora. Eu sempre sou assim, mano, se o cara é contra os bancos, eu tô aliado dele, tá ligado? Então, inclusive, nesse vlog aqui, teve três pedidos de banco de patrocínio, tá, gente? Só pra vocês saberem. Teve três bancos que procuraram a gente pra patrocinar o vlog. Não é uma vez, não, o vlog. O interesse deles é aqui, no bagulho opinativo, entendeu? E aí eu falei pro meu produtor, pro Dênis, eu falei, Dênis, descarte esses caras, é louco, o vlog, você tá louco, tá ligado? Eu não vou me atrelar a banco, mano. Entendeu? Então, eu conto sempre com vocês, apoia-se pra manter esse canal independente acima de tudo, tá ligado? O Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele é uma grande compreensão. E o Brasil desertou. Eita, rapaz, ali, essa é a canala da UDN. E a política brasileira desertou do debate de ideias. Essa é a grande traição que o PT faz ao Brasil, porque você não vai esperar que uma direita egoísta, corrupta, como a que o Bolsonaro representa, tenha qualquer visão de país ou de mundo. Quem tem que ter visão de país e de mundo são aqueles que nos apresentamos no campo progressista, no campo do debate. E na medida que o PT e o Lula se venderam ao sistema, nós ficamos órfãos. Então, há um vazio de ideias que é uma coisa chocante. De novo, não é para esgrima de sabe quem tem a melhor ideia, não. É porque só a ideia estabelece a cumplicidade, o acordo popular. Sabe? Só isso é que dissolve as estruturas poderosas que estão aí. E isso supõe pedagogia, formular a ideia, repetir, explicar, metaforizar, que aí os caras fazem aquela hipocrisia, porque eu digo, ah, isso aqui o nosso povo na favela não consegue entender o efeito da taxa de juros, na distorção da taxa de câmbio, o efeito da taxa de câmbio. Isso não tem nenhum demérito para o nosso povo. Se a televisão, ao invés de tanta baboseira, fizesse uma pedagogia para ensinar isso, nosso povo saberia isso rapidamente, que é um povo danado de inteligente, enfim. E esse é o grande contribuição que nós estamos dando. É uma espécie de olho em terra de cego. Por isso essa violência. A violência é porque nós somos o olho em terra de cego. E essas nossas ideias, elas já estão no coração do povo. O povo é que não descobriu ainda. Por isso que vale a pena lutar. Não interessa o prêmio. Vale a pena lutar, porque cada dia que a gente faz uma live, cada militante, cada pessoa que faz uma coisa, vai despertando no coração das pessoas aquilo que já está lá. O povo brasileiro é um povo humilhado, é um povo escravizado, é um povo, sabe, levado ao individualismo mais exacerbado, porque ele não sente que o comunitário, que o coletivo, sabe, tem nada para dar para ele. O coletivo, o comunitário, só manda notícia escrota, desculpa a expressão, sabe, de miséria, de fome, de mentira, de privilégios, que degradaram a confiança do povo na política e especialmente dos jovens. Então, vale a pena. E o Nelson, para além de ser essa terra em olho de cego, representa a única ideia, olha que tragédia o nosso país, a única ideia disponível para ser criticada, aprimorada, porque nós não estamos nos chocando com a ideia. Qual é a proposta do Bolsonaro? Qual é a proposta do Lula, da Simone Tebet, qual é a proposta? Proposta simples, qual é a proposta para a gente estabelecer? Não tem, não tem essa proposta.